Isso não é mentira que eu vou contar. A gente pegou um Uber e o Matheus da Fiel, o Pedro e o Wesley outro, né? Matheus da Fiel peidou no Uber, o cara mandou descer. Cara, ele cagou no carro do cara, bicho. Não, cara. O cara falou assim, não, meu, não é possível, desce aí, por favor, vou encerrar a corrida.